Eita aí, tá na motona, hein? Tá melhor ter na mão que a irmã, hein? Tá sentindo uma mão aqui, só dentro. É pra cá, não, pô. Aqui, papai, ó, papai, rir, 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 rir. Olha, Juliana, só lúcio. Ai, Digo, você tá fazendo a mão chata? Eu tiro a mão, é pra mostrar a mão. Não tem como. Ah, mas olha lá aí.